E aí pessoal, aqui é o Pamp, que interessa pra vocês mais um tutorial Minecraft Addon. Hoje eu vou mostrar pra vocês um addon muito legal, que é o addon do Moses Mobs, beleza? Eu não sei se é o oficial dos mesmos criadores, eu sei que tem os modelos muito parecidos, quase idênticos ao de PC, tá bom? Lembrando que é pra Pocket Edition e pra Minecraft Windows 10, tá bom? Então a gente não vai ter todos os mobs, obviamente, porque é só um beta, tá? Eu vou deixar o link do download na descrição Se vocês darem uma olhada E o seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos a Folioth, que é aquelas plantas carnívoras Beleza, eu vou mostrar aqui pra vocês Já tem algumas aqui Eu vou colocar mais algumas E eu vou colocar o Fróstimo pra brigar com elas Porque o Fróstimo, vocês podem ver Que ele tá lá na frente Mas eu vou mostrar ele mais aqui pertinho A gente tem, obviamente, aqui O Fróstimo, tá? Que substitui o Devastador Se vocês matarem ele, vai cair uma cela Pode cair outras coisas também, mas vai cair uma cela Eu vou mostrar aqui o Fróstimo Ele vai brigar com as folhas, tá? Olha só Tipo, tem animações muito parecidas Com as do PC Eu não sei se é oficial, beleza? Mas, cara, ficou muito legal, ficou muito idêntico Olha só É uma forma de vocês terem os móveis no celular E também no PC Eu não sei se no celular vai funcionar as animações Perfeitamente igual aqui, tá? Depois nós temos aqui Aquele bichinho Eu esqueci o nome, provavelmente eu vou botar o nome aí na tela pra vocês Mas é tipo um caranguejinho Que ele deixa cair um diamante Mas aqui ele não deixa cair nada, tá? Ele morre com alguns poucos hits, tá? Ele é bem fraquinho Ele não tem animação, tipo, andando Ele só se arrasta As perninhas, beleza? E as folhas atacam ele, tá? Em apenas um hit elas acabam com ele Ó, já morreu Então é esse mob que a gente tem aqui também Deixa eu ver E também a gente tem o ferro Ferroos, tá? O ferroos Que ele substitui O iron golem, tá bom? Então pra vocês poderem invocar um desses Vocês precisam de alguns blocos de ferro E abóbora entalhada E como ele substitui aqui O iron golem Vai cair barra de ferro e papula, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês Um pouco longe das folhas Que eu não lembro se eles atacam Se as folhas atacam ele Eu vou colocar aqui, ó Como um iron golem normal E olha só A gente trocou ele Ele tem animação Atacando Se eu não me engano Eu posso colocar um frostmall aqui Só pra vocês terem uma noção aqui, tá? Vou colocar aqui o frostmall Só pra vocês verem aqui Talvez eles briguem Eu não tenho certeza Ó, eles vão brigar assim, ó Tá? Tem algumas animações básicas Algumas animações simples Eu acho que o frostmall É o que tá mais bem animado aqui Ok? Se eu colocar aqui Vou colocar aqui Pra vocês verem Ele vai começar a dar soco Em alguns mobs, tá? Ele bate com Ó, aqui ó Ele tá dando soco Então ele faz algumas animaçõezinhas Que eu achei bem interessante Já o Ferroos Ele não tem animação nas pernas Vocês podem ver que ele tá se arrastando aqui E eu acho que ele é um pouco diferente A modelagem Do que a do de PC, né? As pernas ali estão um pouco diferentes Mas, cara Ficou bem fiel Tá? Se foi feito pela equipe Ficou bem legal Se não foi feito Então de parabéns Porque ficou muito fiel Ao de PC Ok? Então essa foi uma maneira De eu trazer o Moses Mobs aqui Talvez eu faça um pack De Hytale Pra Minecraft Windows 10 Ou Minecraft Pocket Edition Aí vocês podem pedir nos comentários Que eu posso fazer modpacks aqui também Ou addon packs, né? Meu Deus E bom, pessoal Era basicamente isso Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho curto Mas não tem tantas coisas Pra me mostrar Sobre esse addon aqui E se vocês gostaram Desse vídeo É só vocês apoiarem com o like Se vocês acabaram Chegando o canal Estou chegando agora aqui Vocês podem se inscrever E ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Meu Deus do céu As folhas estão matando Os animais aqui perto E o download Que eu vou deixar na descrição Desse addon Ele Eu vou tentar deixar Pra Minecraft original, né? E vou tentar deixar também Pra Minecraft Pirata Então Se vocês tem o Mine Pirata Aí vocês provavelmente Vão conseguir instalar Lembrando que eu já fiz um vídeo Ensinando a instalar Addons pra Pocket Digium Então vai estar na descrição também Esse link O link desse vídeo Desse tutorial, ok? Bom, pessoal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo